Música Olá pessoas, tudo bem com vocês? Essa semana eu resolvi fazer dois vídeos falando sobre o básico da maquiagem Porque assim, algumas pessoas que eu converso, ou vocês me mandam mensagem Falando que não sabe fazer os olhos que eu faço, ou não sabe fazer o mínimo da maquiagem Pensando nisso, eu resolvi trazer os princípios básicos, como eu aprendi, como foi a minha evolução Faz mais ou menos um ano que eu estou nesse mundo de maquiagem Então eu acho justo falar pra vocês algumas dicas, alguns pontos que eu fui aprendendo conforme esse ano foi passando Esse primeiro vídeo é um tutorial de maquiagem pra quem não sabe, barra, tá aprendendo a se maquiar E fica totalmente perdida com N produtos que existem no mercado Eu tenho alguns produtos aqui, alguns vários produtos aqui E eu separei o que eu acho mais relevante pra começar, tá bom? Vou explicar o que cada um deles faz, vai ser uma maneira mais didática E eu espero que vocês gostem dessa semana especial Porque eu parei pra pensar que a gente tem que começar de alguma forma E eu quero ajudar vocês Esse é o principal motivo desses vídeos, tá? Então vamos lá! A pele ela já tá limpa, ela já tá hidratada, ela já tá tudo Então quando você vai começar a maquiagem, você tem que passar um protetor solar Ele é o primeiro de tudo Depois o hidratante, tá? Lembrando que uma pele hidratada vai comportar a maquiagem de uma maneira melhor Então hidrata essa pele, passa o protetor solar Sempre lembre desses dois primeiros passos Eu separei aqui dois produtos que se vocês não quiserem podem pular eles, tá? Eu vou começar com o corretivo Porque eu acho que ele é essencial pra cobrir as olheiras No meu caso eu tenho muitas olheiras E não vou falar de corretivo colorido não Vai ser o corretivo da Ruby Rose do meu tom Eu vou passar direto na minha pálpebra, tá? Não vou usar primer porque o intuito dessa maquiagem é ser simples Então vamos lá Tem dia que eu até pulo o próximo passo Que eu vou passar um BB Blur BB Cream Mas pra vocês saberem Que a maquiagem é uma coisa simples, sabe? Você não precisa ter medo Você não precisa ficar receosa Você vai passar esse monte de produto na cara Vai funcionar Então o primeiro passo é sempre esse Tá vendo que eu sujei aqui Eu cubro as olheiras Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo E é isso Quando eu vou trabalhar Eu só faço isso, sabe? Eu não fico passando base ou BB Blur Porque minha pele é muito... Minha pele é muito oleosa E eu não gosto que ela fique muito carregada durante o dia, tá? Se você não quiser passar o próximo passo Você pode corrigir as manchinhas diretamente com o corretivo Vai ficar tudo muito lindo, tá? O produto essencial Corretivo Eu apliquei com a esponjinha, queijinho Mas você pode aplicar diretamente com os dedos Porque assim, maquiagem Você que faz, entendeu? Se você prefere aplicar com os dedos Sem problemas Eu apliquei com a esponjinha Mas você pode explicar com essa aqui também Não vai ter problema nenhum O próximo passo é um BB Blur Um BB Cream Eu recomendo o da L'Oreal Porém, eu tive que jogar fora o meu Então eu vou usar esse aqui Que é o da La Roche-Busay O meu é a cor clara Eu vou passar diretamente aqui Tem gente que usa esse produto aqui Que eu tô passando na pele Como primer Eu já vi Mas ele tem uma coberturinha Ele não pesa na pele E eu acho que vai ser super bom Pra nossa proposta aqui Eu só tô espalhando mais assim Porque ele tem uma textura mais aveludada, sabe? Então não tem problema você espalhar desse jeito Se eu fosse passar, passaria com a mão Passaria desse jeito também Lembrando sempre, se você for usar a esponjinha Lembra de molhar ela Porque ela absorverá menos o produto E vai fazer com que ele fique com acabamento melhor na pele Você espalha tudo aqui Não tem medo de espalhar não, gente Pode passar Reboco assim, ó Se precisar põe mais um pouquinho de produto Algumas áreas que ficaram sem Esse produto aqui Eu conheci ele há uns 4 anos, mais ou menos Pela Glambox E desde então ele tem sido o meu favorito No quesito BB Cream Outro que eu falei também é o da L'Oreal Mas esse aqui eu prefiro mais ele do que o da L'Oreal Porque eu acho que ele deixa a pele mais hidratada Ele deixa a pele mais bonitinha Ele tem esse poder Você também pode passar aqui, ó Nas olheiras Passa sem dó Cobre essas olheiras Qualquer coisa você dá uma finalizada com o dedo assim Volta com a esponja, não tem problema E é isso aí, ó O que a gente fez até agora? Corretivo e BB Blur Que nem eu falei, não precisa passar esse passo Ele é dispensável Caso você queira uma coisa muito mais leve do que eu estou fazendo aqui Esse BB Blur é bom porque ele corrige a tonalidade da pele Mas ainda assim eu consigo ver minhas manchas e espinhas Então ele não vai dar aquele aspecto reboco Ele só vai dar aquela correção, tá? Que nem eu falei, usem protetor solar Porque, por exemplo, se você for usar esse produto Ele não tem protetor solar Então usem filtro solar Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro Seria esta Use protetor solar Agora um outro passo Caso você tenha passado o BB Blur E você tenha pele oleosa Eu recomendo selar ela inteira com pó Por quê? Porque se você não selar Vai juntar óleo na sua pele E provavelmente essa maquiagem não vai durar tanto quanto você gostaria Caso você for trabalhar com ela e não quiser retocar Então, selo a pele Eu gosto muito de fazer isso Eu acho que fica com um aspecto até mais uniforme Tipo, não tenha medo Passa pó nessa cara Eu selo até aqui, ó Porque essa região minha é muito oleosa Passa aqui embaixo também Quebrei meu pó Caiu quase tudo Vixe Quebrou mesmo Continuando A gente passa em tudo E é isso Como vocês podem ver A pele ela já tá pronta Eu tenho segredo É isso Como essa maquiagem é pra quem quer aprender a se maquiar Ou tá ainda no comecinho Eu não vou fazer contorno, tá? Eu vou só passar um rubor aqui na minha maçã do rosto E pra isso Eu vou usar esse pincel aqui Mas você pode passar também com esse tipo de esponjinha que vem no próprio kit Essa não vem no caso, então eu vou passar Vou passar esse blush que ele é um pouco marronzinho Nessa região aqui, ó Então ele vai dar um ar de saúde Você pode dar um sorrisinho assim, ó Você concentra aqui na bochecha E puxa pra fora, ó Com esses movimentos meio circulares Se você errar na mão Você consegue esfumar Eu gosto desse blush da Vult Porque ele é bem sutil, sabe? Ele não deixa uma marcação Então ele só dá aquele arzinho de saúde mesmo Agora eu vou dar uma dica Caso você queira fazer alguma coisa dos olhos Mas você não consegue fazer uma coisa muito elaborada Se você comprou um iluminador Ou qualquer coisa do tipo Você pode pegar um desses tons Eu vou pegar o marronzinho Que é esse aqui Com o meu próprio dedo E passar aqui assim, ó Pra dar um efeito na pálpebra Já muda Muita coisa A gente não vai passar iluminador no rosto Porque não é o intuito Mas eu tô usando ele como sombra Como vocês podem ver Eu amo essa paleta Porque ela é muito versátil E isso já dá outra cara Pra maquiagem Caguei aqui Volto com a esponjinha Pra corrigir E aí Só pra dar um pouquinho de profundidade Vou pegar com o meu próprio dedo também Uma sombra marrom E vou espalhar E vou espalhar ela aqui assim Essa aqui é uma maquiagem Assim, rapidex Que você faz Que você faz Só pra falar que você acordou E saiu assim Muito bonita Pronto Isso aqui é um esfumado Pra quem não sabe esfumar Usando os dedos Brincadeira Mas é basicamente isso mesmo Tá vendo Ele dá um ar de profundidade pro seu olho Dá aquela corzinha E parece que você não tá usando nada O grande lance dessa maquiagem É você usar Máscara de cílios Porque faz toda a diferença na maquiagem E um batom Que aí vai parecer que você tá com um ar mais natural ainda É exatamente isso que eu vou fazer Eu tenho usado muito a Wonder Lash Porque, mano É indescritível a duração dessa máscara Já fiz resenha dela aqui no canal Indico muito Principalmente pra quem tá começando Porque o aplicador dela é muito fácil De passar nos cílios Principalmente os pequenininhos, tá? Não estou falando que eu não vou cagar meu olho Eu vou cagar meu olho Porque eu sempre faço isso Então, caso você for cagar seu olho também Fique ligada No próximo capítulo desse vídeo E ficou assim com a máscara de cílios E o último passo É você passar um batom Se você não tá acostumado a passar um batom muito forte Eu recomendo que você use algum nude Eu tenho esse aqui da Ruby Rose Que é muito bom Eu tenho esse da Vult também Que é muito bom Eu tenho vários No caso Eu tava procurando um que é mais nude Então, o último passo Você passar um batomzinho E pronto Essa é a maquiagem Pra quem não sabe se maquiar Eu levei aqui no vídeo Eu levei em torno de 20 minutinhos Mas, quando você pega um pouco de prática Você consegue fazer em torno de 10 minutos Nada muito extenso Nada muito complicado Que nem eu falei Alguns passos você pode pular Porque eu fiz por frescura Que nem Passei a sombra no olho Pra dar um tchan Mas, caso você não queira Você não precisa Existem produtos que eu compro Por exemplo Que nem o iluminador da Ruby Rose Eu uso muito como sombra também Porque eu acho que eles são versáteis E os brilhos deles são lindos E é isso aí Esse, então É a maquiagem E o que eu usei? Um corretivo Um BB Cream Pó Uma sombra opcional Porque se você não quiser fazer isso que eu fiz Não precisa Eu só fiz pra dar um tchanzinho no olho Uma máscara de cílios Um blush E um batom Então, se você gostou desse vídeo Se você achou esse passo a passo legal Por favor Dê um joinha aqui pra gente Se inscreva aqui no canal Siga a gente em todas as redes sociais E é isso aí Se vocês querem mais vídeos desse Eu posso trazer sim Só comentar aqui embaixo Que eu leio todos os comentários Com muito carinho, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo